As pesquisas estão muito diferentes esse ano, certo? Eu acho que é uma coisa muito ruim para todas as empresas de pesquisa. Eu acho que não tem vitoriosos nesse momento, certo? Hoje as pessoas adoram responder pesquisas políticas. Você não tem mais recusa. A pessoa quer dizer que o candidato dela vai ganhar, que o brasileiro está mais politizado. Esse é um dado positivo, né? Antigamente, se eles falavam na Copa do Mundo, a eleição era secundária. O eleitorado do Bolsonaro é mais engajado do que o eleitor do Lula nesse momento. Por isso que o Bolsonaro tem essa vantagem visual em relação ao Lula. Eu acho que as mídias sociais hoje já estão até acima do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Não tenho dúvida que o grande preso das eleições é através das mídias sociais. Porque a eleição presidencial leva os candidatos a governador. Aí vem a campanha. A campanha ele vai ter que desempenhar um bom papel, vai ter que ter boas propostas para fazer o eleitor votar. Pessoas muito conhecidas, nesse momento, eles tendem a largar na frente. Mas não fica que vai ganhar. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagle assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu vou conversar hoje, aqui, agora, daqui a pouquinho, com o presidente do Instituto Paraná Pesquisa, Murilo Hidalgo. É um instituto super sério, uma pesquisa super qualificada. E a gente está no ano eleitoral. As pesquisas estão saindo num ritmo incrível, muito mais do que nos outros anos. Eu estou com essa sensação, vou até perguntar isso para ele. E as pesquisas, o movimento, né? Dão matéria para os jornais, os sites, todo mundo briga. É uma confusão. Sabe que esse ano a gente tem que votar em cinco cargos diferentes. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. É um voto animado. Animado, muito animado. E a gente vai conversar com o presidente do Instituto Paraná Pesquisa. Tudo bem, graças a Deus. Prazer em falar pessoalmente com a senhora. Uma honra. Bom, imagina. Não precisa me chamar de senhora, apesar dos cabelos brancos. Pode ter a vontade para me chamar de você e tudo. Na verdade, eu estava aqui falando que esse ano é um ano movimentado, porque são cinco votos, né? Deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. E como as pesquisas das eleições de 2018 insistiam, eu não sei qual era o resultado do Instituto Paraná exatamente, mas as pesquisas do Datafolha diziam que o Bolsonaro perdia de todos os candidatos no segundo turno. E com a vitória dele, muita gente fica questionado, né? As pesquisas. Tá. Exatamente, Leda. Eu tenho a honra de dizer que a gente era a única empresa que na virada do primeiro para o segundo turno, a gente dizia que o Bolsonaro arrancaria na frente no segundo turno de todos os outros candidatos. Certo? Esse foi um dos grandes pontos fortes, marcantes da Paraná Pesquisas, né? Que ótimo, né? Deve ser um prazer para quem trabalha com pesquisa e gosta do que faz, né? Exatamente, Leda. Na verdade, assim, o que acontece? As pesquisas estão muito diferentes esse ano, certo? Eu acho que é uma coisa muito ruim para todas as empresas de pesquisa. Eu acho que não tem vitoriosos nesse momento, certo? Eu acho que nós estamos participando de uma eleição a pior de todas, para quem trabalha com isso, certo? A palavra democracia, infelizmente, acabou, né? As pessoas, hoje, elas discordam completamente diferente do que elas pensam. Você ter uma opinião contrária significa uma ofensa. Já não é mais um jogo democrático, né? As pessoas partem para a agressão, né, Leda? Então, quer dizer, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu acho que só tende a piorar nos próximos 90 dias. É verdade. Acho até que, sei lá, a gente deve temer até por violência. Porque as coisas estão indo num ritmo, né? Acirrando de uma maneira tão violenta, tão forte, que a gente fica até temendo esses atos aí de protesto programados para 7 de setembro, etc. Assustam a gente, né? Com certeza. Eu acho que você tocou numa data que vai ser muito difícil para o país, né? Que vai ser a data do 7 de setembro. Porque eu acho que tanto o presidente Bolsonaro quanto os seus opositores tentam se reunir em grande quantidade, né? Eu acho que é o último grande comício, principalmente por parte do presidente Bolsonaro. Porque é uma data marcante, né? Que ele já fez isso no ano passado. E, propriamente, o PT também deve reunir. O candidato Lula deve reunir muita gente também. Então, eu acho que a gente pode ter um confronto muito grande aí. Pode ser uma data muito perigosa para o Brasil. Como eu acho que é uma outra data que ninguém está falando. A data de 2 de julho. É um outro dado que as pessoas ficam de olho nisso. Que parece que tem um encontro tanto do presidente Bolsonaro marcado com a sua militância, quanto do presidente Lula na cidade de Salvador. Os dois estarão presentes em Salvador nessa mesma data. Se comemora na Bahia uma data muito importante. Eu acho que dois minutos já vai ser um aquecimento para o 7 de setembro. E tudo isso é muito perigoso, né? O Bolsonaro, inclusive, tem uma lembrança muito dramática, né? De 7 de setembro. Ele levou a facada no dia 6, né? Exatamente. Fica muito marcado para ele também, né? Deve ficar, né? Eu imagino que fica para uma pessoa que levou a facada e ficou entre a vida e a morte. É claro que deve ser uma data marcante, né? Além de tudo mais. Além de tudo que essa data significa para a história do Brasil, para a independência do Brasil, etc. Exatamente. Principalmente nós estaremos muito próximos das eleições, certo? Eu acho que será um momento muito tenso. Espero que a democracia prevaleça e principalmente que as pessoas se acostumem a conviver com opiniões diferentes, né? Porque antigamente a gente sempre brincava, na minha infância aqui em Curitiba, a minha avó, quando tinha o clássico Atlético em Curitiba, ela falava assim, esse domingo está suspenso o almoço. Senão os netos vão brigar. Hoje o almoço está suspenso por parte da minha mãe, por causa das minhas tiras-avós, um exemplo, para se discutir política. Porque as pessoas não estão mais aceitando o contraditório. As pessoas começam a se ofender, né? Quer dizer, as pessoas têm que ter respeito pela opinião dos outros e as pessoas precisam também respeitar o resultado das urnas. Seja quem quer que vença, se vai vencer Lula, se vai vencer Bolsonaro, se vai vencer Ciro Gomes, ou Simone, ou outro candidato que venha disputar o pleito, as pessoas têm que respeitar o resultado das urnas, têm que aceitar o resultado das urnas. Isso é a democracia, isso é a verdadeira democracia. Quer dizer, a eleição no Brasil, desde Dilma e Aécio, a eleição não terminou. São eleições que não terminaram mais. Quer dizer, a Dilma venceu e a eleição não terminou. O Bolsonaro venceu e a eleição não terminou. No dia seguinte, parecia que já tínhamos eleições presidenciais novamente. Quer dizer, as pessoas têm que respeitar o resultado das urnas, seja quem quer que seja, que ganhe. Isso é a democracia. É, a democracia não morreu e não temos terceiro turno. Isso tem que ficar muito claro. Exatamente. E se a gente tiver uma eleição muito acirrada, como eu acredito que vamos ter, uma eleição muito disputada, as pessoas têm que aceitar o resultado da urna, seja qual for o resultado. É, porque isso é a democracia, quer a gente goste ou não do resultado, não importa. Exatamente. Tem quatro anos aí para lutar por outro resultado depois. Mas não é exatamente o que a gente tem visto em termos da oposição ao governo Bolsonaro. Desde o dia 1º de janeiro de 2019, que a gente está falando do segundo turno, no outro turno, nas eleições e na oposição, e tudo é motivo de briga, tudo é motivo de entrar no STF. Como hoje, hoje bastou que vazasse uma conversa, uma conversa num grupo de amigos do Castelo Branco, que foi presidente da Petrobras, que já está uma confusão, não é? De novo, porque cadê o telefone, vão experienciar o telefone. olha, está puxado. Eu não sei como é que vocês conseguem fazer. Você sente quando você manda a sua turma para a rua? Porque é presencial essa pesquisa, não é? Exatamente. Você faz tanto pesquisas presenciais como pesquisas telefônicas. Depende de como são contratadas, não é? No caso das presenciais, as pessoas respondem com ânimo, em clima de briga, ou respondem em clima de paz? Você tem relatos disso? Graças a Deus, em clima de paz. E cada vez mais, você vê como o Brasil está politizado. Vou mostrar dois exemplos para vocês. Hoje, as pessoas adoram responder pesquisas políticas. Você não tem mais recusa. A pessoa quer dizer que o candidato dela vai ganhar. Quer dizer, está muito politizado. Outra coisa, nós estamos muito próximos da Copa do Mundo. Não se fala em Copa do Mundo, não se fala em escalação da seleção brasileira, só se fala em eleição. Esse eu vejo que é um dado positivo, que o brasileiro está mais politizado. Esse é um dado positivo, não é? Antigamente, só se falava na Copa do Mundo, a eleição era secundária. Hoje eu te digo que a Copa do Mundo está secundária, não é? É verdade. E eu queria saber umas coisas assim. Por exemplo, a gente fala que os candidatos começam a discutir se vão ao debate, se não vão ao debate. São centenas, dezenas de debates. Eu acho que eles nem teriam tempo de ir a todos, porque esse ano, acho que são 45 dias só de campanha. São 40, 45 dias de campanha. Os debates começam antes, né, Leandro? Eu acho que já no começo de agosto, as emissoras já marcaram debates, certo? Agora, basta saber se os dois principais candidatos vão comparecer aos debates. Essa é a grande pergunta que fica também. E essa presença no debate é fundamental para a eleição? Olha, assim, estrategicamente, o que você sente? Se a eleição tiver favorável a um candidato, certo? Esse candidato vai esperar que o outro confirme presença para ele ou não. Certo? Eu acredito que Lula e Bolsonaro só vão comparecer se ambos confirmarem presença. Se o Bolsonaro não confirmar, duvido que o Lula vá. Se o Lula não confirmar, duvido que o Bolsonaro vá. Por quê? Porque o que for vai virar alvo dos demais. Certo? Vai para o debate para ficar lá um bom tempo apanhando, como a gente diz, né? Então, tudo vai depender das estratégias. Outra coisa, se a eleição tiver para terminar no primeiro turno, a favor de Lula ou de Bolsonaro, com certeza, o que tiver atrás vai para os debates também. Então, tudo vai depender da estratégia das campanhas, né? Mas, assim, se eu tivesse que fazer uma aposta agora, dificilmente nos primeiros debates, eu duvido que Lula e Bolsonaro comparecerão. A gente... Infelizmente. Infelizmente. Hein? Desculpa. Infelizmente, tá? Eu acho que eles deveriam ir, mas, infelizmente, acho que não vão. A verdade é que diante desse acirrar de ânimos também, a gente não pode perder a referência de que o povo brasileiro acorda muito cedo, os debates são muito tardes à noite. E nós temos dezenas de candidatos, né? Nós temos sei lá quantos candidatos. O debate se torna muito chato, quer dizer, com todo respeito aos candidatos, mas tem uns que não têm a menor chance, nem pontuam, entendeu? E você tem que ter todos no debate, por força da lei, Mas esse ano, por exemplo, houve uma mudança, certo? A própria Band marcou o debate dela para domingo às 19 horas, certo? Os debates não foram mais às 23 horas. Essa é uma coisa que mudou. Então, essa é uma coisa que tem de fazer com que o povo assista mais os debates também. Que é outra coisa positiva que as emissoras... Parabéns às emissoras que estão fazendo os debates mais cedo, né? Nas outras eleições, quando sempre teve segundo turno, e toda vez que teve segundo turno, o candidato que foi para o segundo turno em primeiro lugar, em geral, ganhou a eleição. A gente não vê, nesse momento, o Lula nas ruas, ou quase não vê, né? Sempre mais em ambientes fechados. O Bolsonaro se joga mais porque é do perfil dele também, essa coisa mais ir para a rua e tal, fazer motossiata, passeata, sei lá, nas gatas. Isso faz diferença? Olha, passa-se, está se passando a impressão de que como o Bolsonaro vai a público e gera multidões aonde vai, que o Bolsonaro estaria mais forte do que está aparecendo nas pesquisas, né? Com certeza. Hoje, pelas pesquisas, inclusive das nossas, o Lula está ganhando. Se a eleição fosse domingo agora, não teria dúvida que o Lula teria uma vantagem sobre o Bolsonaro, mas a eleição não é domingo agora, a eleição está muito longe. Agora, uma coisa para deixar claro, o eleitorado do Bolsonaro é mais engajado do que o Bolsonaro do eleitor do Lula nesse momento. Por isso que o Bolsonaro tem essa vantagem visual em relação ao Lula. Por isso que as pessoas nos questionam muito na rua. Mas, Murilo, a hora de a gente ver o Bolsonaro jura multidões, o Lula não junta ninguém, essas perguntas. Por quê? O eleitorado do Bolsonaro é muito mais engajado do que o eleitorado do Lula. Certo? E por perfil também. O eleitorado do Bolsonaro, por ter um poder aquisitivo maior, ele participa mais também. Certo? Então, essas são uma coisa para deixar claro por que o Bolsonaro tem mais engajamento em mídias sociais e mais presença do que o candidato Lula. Você acha que as mídias sociais foram muito importantes na eleição de 2018? Foram até decisivas, digamos assim. Você acha que elas vão ter o mesmo peso nessa eleição de 2022? Com certeza. Eu acho que as mídias sociais hoje já estão até acima do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Não tenho dúvida que o grande peso das eleições é através das mídias sociais. Mas, infelizmente, Leda, a força das mídias sociais, infelizmente, não é para construir, é para desconstruir. Nas eleições passadas, eu me lembro que o Alckmin tinha muito tempo na TV e os meus amigos, até alguns com experiência política, já tendo ocupado cargos importantes e tal, diziam ah, quando começar o horário na TV, o Alckmin deslancha e fica tranquilo, é assim e tal. E diziam com muita seriedade isso, né? E a gente viu que não adiantou nada, né? O horário eleitoral para o Alckmin. Com certeza, Leda. O Bolsonaro, sem horário eleitoral, praticamente, se colocou na frente. É, Leda, mas vamos deixar um ponto claro aqui também em relação às últimas duas eleições do Brasil, né? Nas últimas duas eleições brasileiras, vamos começar com 14, certo? Você tinha a Dilma uma eleição praticamente assegurada e, de repente, caiu um avião, um candidato. Aí mudou tudo. Aí você tinha uma eleição de 2018 onde o Geraldo Alckmin tinha um bom tempo de televisão que estava batendo muito no Bolsonaro, espancando o Bolsonaro na televisão mesmo nos meios. De repente, tem uma facada. Muda tudo também, certo? Então foram duas eleições atípicas. Duas eleições atípicas. Eu, assim, com certeza o tempo de televisão é muito importante para os candidatos. Não tem como negar junto com as mídias sociais. Mas vale lembrando que as duas últimas eleições do Brasil foram atípicas. mas a gente espera que essa eleição não aconteça nenhuma tragédia. Por favor. É o que a gente espera. Que o inusitado não nos visite. Exatamente. E a gente fique nessa coisa, nesse rame-rame aí de social, debate, discussões acaloradas, mas não tenhamos nenhuma tragédia para lamentar. Mas, em geral, o candidato que é o presidente candidato à reeleição, ele leva uma vantagem, né? Em relação aos outros candidatos, porque ele tem o poder na mão, né? Ele tem o dinheiro, a caneta, etc. Mas o Bolsonaro enfrentou uma pandemia, deve estar tendo uma guerra, esse preço do combustível, a inflação, tudo isso vai pesar muito, né? Na decisão. Com certeza. Todos os presidentes brasileiros que foram à reeleição se reelegeram, né? Caso o Bolsonaro não ganhe, nem será o primeiro a não se reeleger. Então, isso mostra que o presidente que está no poder tem uma vantagem e teria uma vantagem. Mas, com certeza, o Bolsonaro foi muito, o presidente Bolsonaro foi muito prejudicado pela pandemia e agora pela guerra, né? Que não termina, né? Que tinha-se uma impressão que essa guerra duraria pouco tempo e, pelo visto, essa guerra ainda vai longe, né? É, e aí, a economia é decisiva, né? O Trump estava vencendo nos Estados Unidos e ele venceria se não fosse a pandemia. Pelo menos é a sensação que os americanos passavam, né? Exatamente. A pandemia foi muito ruim para o Trump lá nos Estados Unidos, né? E a eleição nos Estados Unidos também foi muito conturbada, né? Você vê que a eleição, a eleição na Colômbia agora, a eleição no Peru, todas as eleições estão sendo muito, muito disputadas. Por isso que eu acredito numa eleição, assim, muito acirrada entre os principais candidatos. Eu não vejo nenhum lado, nenhum outro, goleando o outro. Uma vantagem enorme sobre os seus adversários. Eu vejo uma eleição muito disputada no final no Brasil. Mas a gente tinha, até, sei lá, três meses atrás, a gente tinha o Moro como um fator desestabilizador dessa dualidade Lula-Bolsonaro, né? O Moro era uma força. Ou pelo menos a gente achava que era, né? Sem dúvida. A desistência do Moro é... num certo momento foi ruim para o Bolsonaro, no meu ver, foi ruim para o presidente Bolsonaro a desistência do candidato Sérgio Moro. Certo? Agora, precisamos ver se os principais candidatos, principalmente o Ciro Gomes, vai até o fim. Porque se o Ciro desistir, não tenho dúvida que a eleição brasileira fica no primeiro turno. Certo? Eu acho que o Ciro é um fator muito importante para termos segundo turno na eleição brasileira. Sem Ciro, a eleição tem tudo para acabar no primeiro turno a favor de um a favor de outro. E aí você não arrisca um palpite, né? Claro, você não tem uma bola de cristal, né? Sem dúvida. Nesse momento, pela fotografia do momento, a desistência do Ciro seria muito favorável ao candidato Lula, né? Muito, muito favorável ao candidato Lula. Por isso, precisamos ver se o Ciro tem demonstrado sinais, tanto ele quanto o presidente do PDT, o Lupe, que vão até o fim. Certo? Mas, vamos aguardar até o final de julho, começo de agosto, que são a data das convenções, se as candidaturas se mantêm. O Ciro não tem o perfil de quem vai dizer não, né? Ele vai renunciar. Provável, mas ele pode, assim, eu não acredito que o Ciro espontaneamente vá desistir, mas ao mesmo tempo vai ter uma pressão muito grande da esquerda para que ele desista, né? Sérgio Paulo Lula seria, sim, uma vitória nesse momento. Mas, que nem você falou, eu não acredito que pelo perfil do Ciro, pelo discurso do Ciro, pelo discurso do Lupe e pela postura do PDT, essa existência vai ocorrer. E a candidatura da Simone Tebb te ameaça alguém? Nesse momento, não, né? Na verdade, que nem as pessoas falam, Simone Tebb, Simone Tebb, Simone Tebb. Nas últimas pesquisas, ela está empatada com o André Janones, né? Que nem o Brinco, fala-se muito de Simone e pouco de André Janones, né? Porque o campeão nesse momento, se você pensar em Simone Tebb e André Janones, é o André Janones, porque ele é de um partido pequeno, pouca projeção e pelas pesquisas está empatado e em outras pesquisas até na frente da Simone Tebb. É uma pessoa desconhecida, eu conversei com ele já aqui no canal, mas eu fiquei muito impressionada porque eu sou mineira e eu não conheci o André Janones. Quer dizer, é claro que isso não quer dizer nada, mas é muito sintomático que você não conheça um político do estado onde você nasceu, né? É estranho isso. Então, ele tem uma projeção muito reduzida àquela área de Minas Gerais, que é a área dele ali, naquele pedaço de Minas. Nem Minas Gerais inteiro conhece ele. E ele, será que ele vai ser, será que ele vai ser o Cabo Daciolo dessa eleição? Tirou a palavra da minha boca. Eu ia acabar de dizer isso. Não tenho dúvida que a minha aposta que ele será o Cabo Daciolo dessa eleição. Não tenho dúvida que ele será um grande personagem assim, fora dos principais, a ser observado. Ele será o Cabo Daciolo dessas eleições. Não tenho dúvida de dizer isso. Vamos lembrar que o Cabo Daciolo ganhou de candidatos importantes na eleição passada. Chegou na frente de muita gente importante na eleição passada. Eu acho que ele chegou na frente da Marina, não foi? Exatamente, de Marina. Chegou na frente de Álvaro Dias. Certo? Chegou, não sei se na frente empatado com a Moedo. Chegou na frente de gente importante aí, né? Incrível isso, né? Eu pensei que o Cabo... E tem um outro candidato, Leila, que presta atenção, que é muito famoso também, que vai dar uma parecida nessa eleição, que é o Pablo Marçal. O Pablo Marçal. Também vai... Também tende a aparecer nessas eleições. Já é um youtuber famoso, né? E fala bem. Também pode ser uma surpresa, tipo... Eu já entrevistei também. Eu tenho entrevista com os dois, com o Janones e com o Marçal. E ele é muito articulado, né, o Pablo Marçal? Também, também. É interessante isso, né? Esses fenômenos que aparecem, né? E a gente não sabe localizar direito o que ele quer exatamente, né? Ele diz... O Pablo Marçal diz que ele é a segunda via. Não é? Mas a gente fica, assim, perplexo, porque ele veio do mundo digital, de youtuber. Ele fala que é mais empresário que youtuber, mas a referência que eu tinha dele era nas redes digitais, né? Sim, sem dúvida. Então, esses serão, não tenho dúvida, tanto ele quanto o Janones, nos debates, serão as grandes atrações. Não tenho dúvida em te dizer isso, como era o Cabo Daciolo a eleição passada, né? Cada debate, cada entrevista era um show, né? Até engraçado. É estranha a política no Brasil, né? Para você ver. O Paraná. A gente imaginava que o Moro sairia candidato à presidência da República. Aí ele falou, eu fiz uma entrevista com ele, até presencial, há dois meses, eu acho, e ele disse, não, primeiro fiz na Jovem Pan, ele, não, nunca vou desistir da candidatura à presidência. Foi tá chatio. Aí fiz uma presencial há dois meses atrás em que ele era o candidato para o São Paulo. E agora ele volta para o Paraná e bagunça a vida do Álvaro Dias, eu acho, né? Ele bagunça todo o cenário político da mesma forma com que ele conturbou em São Paulo, politicamente, ele conturba todo o cenário político no estado do Paraná, certo? Porque a candidatura dele hoje mexe em todo o tabuleiro que já estava programado no estado do Paraná. Vamos ver como é que fica. se ele é candidato a senador, se ele é candidato a deputado federal, se ele é candidato a governador, como ele disse que pode ser. Vamos ver como é que fica. Se eu tivesse que apostar, eu te diria que tem 50% de chance de ser senador e 50% de chance de ser candidato a deputado federal. E será que a mulher dele, porque ele me disse nessa entrevista, quando a entrevista terminou, em off, que eu devia entrevistar a Rosângela, porque ela seria candidata a deputada federal. E será que ela manterá a candidatura? Você tem alguma informação sobre isso? Olha, hoje ela é candidata, certo? Mas tem fatos novos ocorrendo, não é oficial, é oficioso. Existe já uma conversa entre a União Brasil, que é o partido do Moro, com o Haddad em São Paulo, certo? A União Brasil apoiou o Haddad em São Paulo, certo? Existe, a possibilidade não é muito grande, mas existem conversas. se isso vier a acontecer, será que a Rosângela Moura mantém a candidatura? Ela tendo que fazer dobradinha com o Haddad, certo? Não seria uma coisa muito pesada para eles? Ou não, né? Quer dizer, tudo isso fica no ar, vamos ver o que acontece para frente. Mas eu acho que tanto ela quanto ele, se forem candidatos a deputados federais, tem eleições muito bem encaminhadas e serão muito bem votadas. Você tem alguma expectativa sobre São Paulo? Algum número? Por exemplo, o candidato Tarcísio, o ministro Tarcísio, tem alguma chance contra o Haddad? Olha, hoje o Tarcísio está em segundo empatado nas últimas pesquisas com o ex-governador Márcio França, né? Mas não tenho dúvida que em São Paulo, num primeiro momento, num primeiro momento, certo? Haddad e Tarcísio serão muito beneficiados pela polarização nacional, né? De Lula e Bolsonaro. Aí você tem o Rodrigo Garcia e o Márcio França correndo por fora. Se essa polarização cansar e o povo achar que deve ter uma terceira via, a chance tanto de Márcio quanto de Rodrigo aumenta muito, né? Parece que o ex-presidente Lula aposta numa união Márcio França-Haddad, né? Exatamente. Houve essa conversa na semana passada para tentar demover o Márcio França para que ele seja candidato ao Senado na chapa de Fernando Haddad, né? Vamos ver o que acontece, né? O Senado de São Paulo também vai ficar bem embalado, né? Vai. Porque agora nós temos Datena, Temarina, Paulo Scafro, Janaína, será que são candidatos? Não são? Eleição pode estar aberta. No Márcio França que pode aparecer. Num primeiro momento, pelas pesquisas iniciais, o apresentador Datena arranca com uma boa vantagem sobre as demais. E no caso de Minas Gerais, o Zema tem chance? Pelas últimas pesquisas, o Zema arranca com uma boa, uma grande vantagem sobre o Calil, né? Uma grande vantagem. O problema é que em Minas, nas últimas pesquisas, o Lula está ganhando o Bolsonaro e o Calil aposta que o Lula vai levar. Então, essas são as apostas que ficam em Minas. Mas, no primeiro momento, o Zema arranca com uma boa vantagem sobre o Calil. Essas coligações, essas uniões, Calil, Lula, em São Paulo, Haddad, Lula, Tarcísio, Bolsonaro, elas serão decisivas nas eleições? No primeiro momento, no primeiro momento, ajuda muito, certo? Por que ajuda muito? Porque a eleição presidencial leva os candidatos a governador. Aí vem a campanha. A campanha, ele vai ter que desempenhar um bom papel, vai ter que ter boas propostas para fazer o eleitor votar. Mas, do jeito que está a eleição nacional, eu acho que essa eleição será muito em cima disso, muito em cima dos casamentos. De Lula, em cima de Lula, em cima de Bolsonaro, num primeiro momento, né? Vamos ver como é que a eleição decorre. Eu também não tenho medo em afirmar aqui, num primeiro momento, também, eu não tenho dúvida que vai haver um crescimento do candidato Cigo Gomes. Porque, assim, do jeito que está a pancadaria, a baixaria de Lula e Bolsonaro um contra o outro, não tenho dúvida que o Ciro será o grande beneficiário num primeiro momento dessa apoderação grande. Mas, você acha que tem chance, por exemplo, de ele ir para o segundo turno? Num primeiro momento, muito difícil. Mas eu acho que ele tende a crescer, ele tende a fazer um bom papel nessas eleições, né? Lógico, chance é o segundo turno, todos que esse candidato tem chance. Tem, né? É muito pouco provável, mas eu aposto numa boa campanha de Cigo Gomes. É interessante porque, você vê, a Simone Tebbet, no dia seguinte que ela foi indicada ou pré-indicada, ela disse que, no segundo turno, votaria no Lula. Quer dizer, ela mesma, antes de deflagrar a própria campanha, já estava parecendo que não ia votar nela. Isso não é um erro de estratégia? Assim, qual é o grande problema da Simone que eu vejo? É o mesmo problema do Sérgio Moro quando estava no Podemos. O partido é muito dividido. Vamos lá, provavelmente, assim, X% do partido dela é Lula, X% do partido dela é Bolsonaro e a minoria é Simone, se a gente for ver para os estados. Ela não tem apoio do próprio PMDB. PMDB do Nordeste, a grande maioria é Lula. Você vem para o Sul e Sudeste, Centro-Oeste, uma grande maioria é Bolsonaro. Então, quer dizer, é muito difícil para a Simone. Se ela tivesse um partido unido em torno da candidatura dela, ela teria muitas chances se ela conseguir reverter isso, fazer com que o partido se une em torno dela. Mas acho muito pouco provável. Esse é o grande problema dela, certo? O partido é muito dividido. O fato de ela ser mulher interfere de alguma forma porque ontem o Bolsonaro disse no 4x4, no programa do Lacombe, que o general Braga Neto será o vice dele. Então, ele abre onda da ministra Tereza Cristina. Se ele categorizou isso, com certeza, a ministra está fora, está fora da disputa. Mas eu acho ainda muito cedo. Eu acho que esse mês de julho será definitivo para muitas conversas, ver o que é melhor, com certeza. Se o presidente falou que o Braga Neto será, com certeza. Mas eu acho que muita água vai passar debaixo da ponte, em todos os lados ainda, certo? porque a própria Simone, uma pergunta que se faz, se ela continuar com um, dois, nas pesquisas, será que o PSDB vai apoiá-la? O PSDB vai largá-la? E se o PSDB largá-la, ela vai ficar frágil, nem o PMDB vai com ela? Bivá, Luciano Bivá, será que ele insiste em ser candidato? Ele quer ser candidato pela União Brasil. Mas será que se ele não chega a 1%, ele tem, ficar entre 0 e 1%, será que a candidatura dele vai até o final também? São perguntas que ficam, e mesmo em relação aos outros, eles precisam, eles têm 30 dias para tentar crescer, para tentar ter um percentual mais competitivo, para que as pessoas acreditem nas suas candidaturas. Então, são perguntas que ficam. Eu vejo muito mais do Bivá sendo candidato do que uma própria Simone, porque eu acho que se a Simone perder o PSDB, será que o PMDB vai com ela até o fim? Será que vai mesmo? Essa é uma pergunta que fica no ar aqui, será que vai? Eu tenho dúvidas. Se ela não crescer nesse mês de julho, não chegar em 3, 4 pontos, acho que o PSDB pode erruir a aliança com o MDB a nível nacional. É preciso ter um sangue frio, um sangue de barata mesmo, né? nesse período. Porque você não... Nada é definitivo, né? Está tudo solto, tudo balançando para cá e para lá. Em 10 minutos, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E isso vai até quando? Qual é a data limite que não pode mudar mais? O começo de agosto, que são as convenções, o final das convenções. Mas é o começo de agosto? É o começo de agosto. Se a gente fosse analisar estrategicamente, o Silvio Gomes teria que fazer sua convenção já no primeiro dia, para acabar com o boato de que não será candidato, né? Simone, Pivar, todos esses têm que fazer a convenção logo, porque daí fica claro para o eleitorado que eles já são candidatos. Agora, se eles esticarem a corda para o último dia, fica muita dúvida no ar, né? O Lula também não escolheu o vice, né? Escolheu o Geraldo Alckmin, né? Ah, é o Geraldo Alckmin, é verdade. Essa escolha tão contundente, né? Como é que eu posso esquecer disso, meu Deus? Geraldo Alckmin, quem diria, né? Quem diria? Era algo, se assim, que qualquer pessoa um ano atrás prevesse isso, você diria interna. Interna, impossível, né? Eu esqueci dele, olha que loucura, eu acabei de falar para você, o Lula não escolheu o vice com o Geraldo Alckmin em todas as mídias de bonezinho do MST e tudo. Exatamente. Que loucura, né? E você acha que isso foi uma vantagem mesmo, estrategicamente? Se o Lula escolhe o Geraldo Alckmin e o Bolsonaro escolhe o Braga Neto, são estratégias boas, na sua opinião? São estratégias. Todos têm uma estratégia. O Bolsonaro em manter o principal triplé dele de apoio, que são os militares, policiais, evangélicos, o tripé de apoio dele e o Lula ele tenta mostrar ao outro lado, o empresariado, o centro, que botou o vice do centro. São todos no recado a sociedade, né? Agora vamos ver a campanha. O que vai valer quando começar o horário eleitoral, principalmente porque a campanha, infelizmente, ela é muito mais destrutiva do que construtiva, né? Vamos ver quais vão ser as desconstruções dessas duas candidaturas. Mas na hora que o Lula coloca o álcool, ele também quer sinalizar para a Faria Lima, para a família brasileira que ele está mais de centro, etc. Mas ao mesmo tempo ele fala, o discurso dele é o discurso radical, né? É até raivoso. Exatamente. É uma contradição muito evidente aí, né? Exatamente. Vamos ver qual vai ser o discurso do Lula, do candidato Lula, na televisão, no horário eleitoral gratuito. Eu acho que ali ele tende a ter um discurso mais de centro, né? Vamos ver. Quando começar a campanha. vamos gerar a participação do geral do Alckmin na campanha também. Se ele vai aparecer muito, se vai aparecer pouco. A mesma em relação a Braga Neto, se for o vice. Vai aparecer muito, vai aparecer pouco. E isso é importante? Alguém vota pensando no vice? Não, muito pouco. Muito pouco. O vice, ele tem um poder muito mais atrapalhado que de ajudar. É, o Lula deu sorte nas outras eleições dele, porque o Alencar ajudou muito. Então, nós precisamos ver quais são os fatos novos que vão vir contra Braga Neto e contra Geraldo Alckmin. Eu acho que o vice tem muito mais esse poder de não atrapalhar propriamente do que ajudar. Até onde essa prisão do ministro, do ex-ministro da Educação prejudicou efetivamente a campanha do Bolsonaro? Porque os jornais que são francamente contrários ao Bolsonaro, a grande mídia, falou que prejudicou muito, que a campanha do Bolsonaro estava em pânico, etc, etc. Mas a gente não pode garantir que isso é verdade, porque eles têm lado, não é uma empresa isenta para você confiar na informação. O que eu vejo que nesse momento, ainda prejudica muito pouco, certo? Precisamos ver quais são os desdobramentos disso, se tem novos desdobramentos. Mas se ficar nisso, eu acho que prejudica muito pouco, certo? Porque vai ser acusação disso, daquilo, certo? Mas nesse momento, eu acho que essa prisão é muito pouco porque ele saiu rápido, né? Então eu acho que, assim, até o momento, muito pouco. Vamos ver o desdobramento disso. Eu acho que se tiver desdobramento envolvendo mais agentes poderosas ou o próprio presidente, isso pode causar um desgaste à campanha. Mas do jeito que está, muito pouco. E a CPI? Essa CPI que o Randolph Rodrigues conseguiu hoje, as 27 assinaturas, a CPI da... Sei lá de que é essa CPI mais, porque agora eu não sei se é da Petrobras ou se é do MEC, né? Eu acho que a CPI, nesse momento, com certeza não é boa para o governo, né? Mas a CPI, a gente sabe como começa, não sabe como termina, né? Como estamos em cima do processo eleitoral e tem o recesso parlamentar, ela vai voltar em cima do pleito, né? Precisamos ver se vai dar tempo, como vai se dar isso e se isso vai ajudar ou vai trabalhar. Eu não tenho uma visão assim se essa CPI ela é tão boa ou ruim para o governo ou para a oposição. Eu acho que é uma coisa que a gente vai esperar ter que ver o que vai acontecer, porque muitos senadores eles vão estar disputando a eleição em seus estados. Também tem isso, pode acirrar mais a disputa em seus estados, certo? Então eles tendo que fazer uma CPI com senadores que não estão disputando, mas os senadores apoiam candidatos em seus devidos estados, né? Então eu acho que é uma eleição que pode ser muito perigosa, tanto para o governo quanto para a oposição. está todo mundo envolvido de algum modo em alguma campanha, mesmo que, mesmo os senadores que têm mandato de oito anos, que não estão se renovando agora, né? Eles estão apoiando prefeitos, deputados, está todo mundo envolvido, não tem ninguém, a gente que não tem nem, eu que não tenho nem, vou apenas votar, estou aqui pensando na eleição, imagina quem está, tem cargos eletivos e depende disso, né? Com certeza, eu acho que é assim, eu não te diria se essa CPI, uma opinião formada, se ela vai ser boa ou ruim para quem, né? Precisamos ver como vai se dar isso, né? Ó, vamos lá, a CPI do Covid, né? Certo? Foi muito, muito barulho, certo? Eu vejo assim que a CPI da Covid tirou a eleição do presidente ou deu a eleição para o presidente ou fortaleceu a oposição ou não fortaleceu a oposição, certo? Já ninguém mais fala nisso, né? Então, temos que ver os acontecimentos para frente em cima dessa CPI, né? Mas, engraçado, porque é o mesmo elenco da CPI do Covid que está agora à frente da CPI do MEC. E será que eles não perceberam que não influenciou nada? Mas é que assim, mas dá exposição, né? Eles aparecem muito, né? Para eles, senadores, é inspecional. Eu acho que para os seus apoiadores pode ser ruim, mas individualmente para eles, eles aparecem demais, para eles é bom. Então, eles estão pensando neles mesmos, na verdade, né? Exato. O mal do Brasil eu acho que é esse, né? O mal do Brasil é que as pessoas estão sempre pensando em si mesmas, né? Mas isso, Leda, não é de partido de direito ou de esquerda, é geral, né? É geral. Será que é geral mundial ou é geral Brasil? Eu acho que é geral mundial, é ser humano, né? Aí nós estamos falando de seres humanos, não estamos falando de política, né? Se a gente pensar em empresas fora da política, também, né? As pessoas pensam muito em si para depois pensar na coletividade, né? Na sua avaliação, as pesquisas feitas agora, elas refletem, elas são um retrato, um 3x4 do momento. É, a pesquisa é uma fotografia do momento. Se a gente está coletando hoje, a fotografia é do hoje. Muito diferente do que vai acontecer lá na frente. A gente brinca, né? Se pesquisa agora, decidir seleção, para que fazer eleição, né? Contrata x empresas de pesquisa, o mais votado, quanto se economizaria, né? Quer dizer, quantas viradas já tiveram, quantas surpresas já tivemos, né? Leda, fazer uma coisa muito rápida para você aqui, você está no Rio? Estou, no momento estou. Tá, se a gente, se eu falasse há quatro anos atrás, nessa mesma época, o Wilson Witzel será o governador do Rio de Janeiro, interno Murilo. Interno Murilo, é verdade. Quer dizer, se eu dissesse para você que o Zema ia ser governador, era Fernando Pimentel e Anastasia. Quer dizer, interno Murilo. Se eu dissesse que o comandante Moisés ia ser o governador de Santa Catarina, interno Murilo. que o Ibanez seria o governador do Distrito Federal, interno Murilo. As grandes surpresas que ocorreram eram pessoas que não existiam eleitoralmente nesse momento e todas viraram governadores. Certo? Então, quer dizer, se a gente partisse desse princípio, não tem eleição. Certo? Então, quer dizer, nesse momento, as pesquisas do Rio de Janeiro não apresentavam nada que o Wilson Witzel seria o governador. Ele estava liquidado. Certo? E virou governador. na última semana. Zema virou governador na última semana. Ibanez, comandante Moisés e assim adiante. Muitos governadores viraram em viradas históricas. Então, quer dizer, a fotografia é a fotografia desse momento que vai acontecer. Ninguém sabe. No Senado também. O Rodrigo Pacheco ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Rodrigo Pacheco. Ele falou pra Dilma não ganhar. O Paraná, quem diria que Beto Riche e Roberto Requião não seriam eleitos senadores. Deu o Ourovista e Flávio Alves. Era o terceiro e o quarto. O primeiro e o segundo perderam. Se a Dilma Rousseff eleita senadora em Minas Gerais perdeu a eleição. Quer dizer, então, assim, se a gente partir que a pesquisa nesse momento já decidiu, as pessoas estão extremamente enganadas. É a fotografia de um momento onde os mais conhecidos agora levam uma enorme vantagem nas pesquisas. Há uma diferença muito significativa entre o estado por temperamento ou por jeito de ser, por exemplo, Minas Gerais, que as pessoas são mais desconfiadas, mais reservadas do que o estado do Rio, por exemplo. Isso influi no resultado da pesquisa? Porque eu me lembro que teve uma eleição que o Hélio Costa, todo mundo dizia que o Hélio Costa ia ser o eleito em Minas e não foi. E a gente que era mineiro sabia que não ia ser, sabe? Tinha uma coisa, tinha um papo de botequinha assim dizendo que não. Pedro, nesse momento quem vai melhor nas pesquisas são os candidatos mais conhecidos. Porque o desconhecido vai se tornar conhecido durante o pleito. Aí ele vira uma grande surpresa e ganha eleição. Certas eleições estão abertas. Senão, como eu te falei, não teria eleição, não teria viradas. Essas pessoas não estariam na política hoje, né? Nesse momento tendem aos mais conhecidos. Quando você me pergunta de Estado, o que muda de um Estado para o outro hoje? Depende de quem está disputando a eleição. Se nesse momento está disputando eleições, caciques, pessoas muito conhecidas, nesse momento eles tendem a largar na frente. Mas não significa que vai ganhar. Às vezes existe uma fadiga de material. Todo mundo sabe que existe uma fadiga de material. Mas isso só vai aparecer quando o candidato novo aparecer. e esse candidato só consegue aparecer, tomar tamanho e conhecimento quando começar o horário eleitoral no rádio e na TV. Antes disso, esse candidato não consegue aparecer. Por exemplo, eu não te perguntei do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem o Cláudio Castro, candidato da reeleição, que era o vice do Witzel. Tem o Freixo. Tem o Freixo, tem o Rodrigo Neves, que é o ex-prefeito de Niterói. Ah, sim. Aí você tem o Washington Reis, não sei se vai, Garotinho, não sei se vai, certo? Vai dar a bachada. Então, quer dizer, tudo depende de como vai formar se o Crivella volta, se o Crivella não volta, se o Crivella vai ao Senado, vai ao deputado federal. Tudo depende de como vai se dar esse pleito, certo? Mas o Rio de Janeiro é um estado que sempre trouxe surpresas. Eu acho que se tiver alguma zebra para apostar nesse Brasil, com certeza, no Rio de Janeiro. toda eleição tem uma surpresa, né? O Rio de Janeiro tendia a ser mais à esquerda, né? Não sei se por causa do Brizola... Não. Eu acho que não. A última eleição o Bolsonaro ganhou bem, o Crivella ganhou, o próprio Eduardo Paes reelegeu, voltou, certo? Eu acho que o próprio estado do Rio teve muito lá atrás. Hoje eu acho que é muito dividido. O Brasil inteiro é muito dividido entre direita e esquerda, certo? As eleições tendem a ser muito polarizadas esse ano, principalmente pela disputa Lula-Jair Bolsonaro. Se continuar nesse foco nacional, as eleições tendem a emparelhar nos estados também. Você acha que essa dicotomia direita e esquerda ainda vai prevalecer várias eleições? Ah, essa principalmente. Aí nós precisamos ver qual vai ser o próximo cenário, né? Se o próximo presidente eleito do Brasil ele consegue fazer com que não tenha terceiro turno ou nós vamos continuar com o terceiro turno já um mês depois da posse, né? Eu acho que tudo depende de como o presidente vai conduzir depois que for eleito. É, mas eu acho que agora descobrimos o terceiro turno, né? Acho que vai ser difícil abandoná-lo, né? De parte a parte. E outra coisa, né, assim, que é o mais... Assim, não é triste, mas é uma coisa... Assim, a mídia descobriu que a política hoje dá mais clique que o futebol. Antigamente se falava de futebol. Hoje se fala de política, porque o clique remunera, né? Então o que acontece? Hoje os principais manchetes de todos os sites nacionais e todos os sites são política. Porque política dá clique, certo? Então o que acontece? Então isso faz com que o terceiro turno não acabe também, né? Porque isso dá clique, né? Mas isso, de certa forma, é uma tristeza, né? Porque perde-se muito tempo com esse embate ou com essas respostas à oposição em detrimento do próprio país. Aquela PEC do saneamento básico, não sei se foi PEC, se foi outra coisa, a lei do saneamento básico, por exemplo, que toda a esquerda votou contra, aquilo é um absurdo, entendeu? Porque é contra o Brasil, né? Você não querer que as pessoas tenham esgoto. Esse é o problema, né? Não só em relação à PEC. Então essa briga esquerda-direita prejudica o país. Com certeza, Aleta. Você olha assim, é que na verdade você olha isso, né? Você já entra com parlamentares no Congresso Nacional já contra ou a favor. Independente se a lei é boa ou se a lei é ruim, né? Se é aquele que está propondo, eu voto contra. Se é o outro, eu voto contra também. Então, assim, as pessoas hoje, como eu te falei, as pessoas pensam muito em si e muito pouco no país. Enquanto não mudar isso, dificilmente a política no Brasil muda, né? Dificilmente. Mas há uma preocupação nessa eleição, pelo menos eu identifico isso, não sei se você que é um especialista identifica, há uma preocupação em fazer um legislativo mais efetivo, mais firme ou mais posicionado. O deputado, o senador, há uma preocupação maior com... Descobriu-se que os deputados federais têm importância, que os senadores têm importância, mais do que tinham na eleição passada. Ficou muito claro nesse mandato do presidente Jair Bolsonaro a força do Congresso Nacional, né? Principalmente também dos presidentes das casas, né? Como é forte, como é importante que o presidente ter o presidente do Senado e da Câmara como seus aliados e não ter o contra, né? Isso ficou muito claro também. Mas eu acho que, assim, na Câmara ainda é mais fácil para o próximo presidente. Eu acho que no Senado será conturbado para o próximo presidente, seja quem for. Mas esse despertar da importância desses poderes também é muito... É visível, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que, assim, eles ganharam tamanho, ganharam musculatura e cada vez vai ser mais difícil o presidente da República, principalmente no Senado, ter uma interferência política e ter um Senado muito calmo a seu favor, né? E como é que a gente entende essa influência do Poder Judiciário, do STF, na política brasileira? isso vai funcionar a favor, contra, essa campanha, contra, essa insatisfação, vamos chamar assim, essa insatisfação com alguns ministros do Supremo, a insatisfação que o Bolsonaro partilha, né? E uma insatisfação de uma parte da população vão influir também nas eleições? Olha, isso, a gente se vê a partir de 2016, uma judicialização muito grande nas campanhas eleitorais. Antigamente, o cargo mais importante numa campanha era do marqueteiro, hoje é do advogado. Quem manda em todas as campanhas são os advogados. Pode, não pode, faz, não faz, quer dizer, houve uma judicialização muito grande do processo eleitoral no Brasil, certo? Isso mostra hoje um STF muito empoderado, muito participativo e eu não vejo como o STF não estar neste pleito desta eleição. Ele será muito atacado, muito defendido, muito discutido por todos os candidatos a presidente, certo? Isso não é bom para o Brasil, certo? Eu não estou nem a favor nem contra o STF aqui, nós estamos constatando uma informação de pesquisa. Eu não tenho dúvida que o STF será parte dessa eleição por ataques, por defesa, eles participando. Se isso é bom ou é ruim, é difícil falar, mas ao mesmo tempo alguém precisa também colocar uma pedra sobre isso, precisa parar, o Brasil precisa acalmar, seja quem é que ganhe, Lula ou Bolsonaro, precisa acalmar com essa história, o Brasil precisa de calma para o próximo presidente, porque hoje, se a gente for ver a participação do STF na vida dos brasileiros, ela é intensa. há oito anos atrás, você não via isso, hoje o povo brasileiro conhece mais os ministros do STF do que os jogadores da seleção brasileira, é mais fácil perguntar para ele quem é o seu do STF do que quem vai jogar a Copa do Mundo, se eu perguntasse para você há quatro anos, oito anos atrás, você diz interna esse louco também, certo? Os ministros são mais conhecidos do que os jogadores da seleção brasileira, isso é bom ou é ruim, não sei te dizer, certo? também, o povo politizou, o que é um lado muito importante para o Brasil, que a gente falava que o povo precisava aprender a votar, que o povo era despolitizado, hoje o povo está muito politizado. Coitado do Pelé, apanhou tanto, quando disse que o brasileiro não sabia votar. Exatamente, hoje ele sabe. Agora, você vê, a coisa é tão diferente que todo mundo ou muita gente sabe hoje que o próximo presidente vai nomear dois ministros do Supremo. Imagina se ele sabia isso há seis anos atrás. A gente nem sabia. Imagina. Não sabia quem eram os ministros do Supremo. Hoje todos são muito conhecidos, certo? Isso é bom ou é ruim, é difícil a gente fazer uma análise, isso é bom ou é ruim. Mas eles estão muito participativos na vida da sociedade. É, para o bem e para o mal. o bem e para o mal, exatamente. A gente está vivendo uma situação muito louca, um momento muito louco, muito diferente do que a gente já viveu. Com certeza. Eu acho que a gente vive um momento único, um momento único no Brasil, principalmente, Leda, com a intolerância política. Eu acho que a intolerância política hoje é uma coisa, assim, horrível. É uma coisa terrível das pessoas não aceitarem mais a discussão, a opinião da outra, já sai ofendendo, já sai agredindo, certo? Então, isso, para nós, aqui da Paraná Pesquisa, é o que tem de pior. É o que tem de pior, certo? E a mídia também, né? A mídia é tumulado, né? Porque eu acho que também é uma coisa boa e ruim, né? Boa e ruim. Para o Brasil não é bom, né? O Brasil também não é bom. Você não pode acreditar na mídia, você tem que pensar, a mídia tem lado, então eu não posso acreditar no que ela está dizendo aqui, eu tenho que duvidar. isso, essa instabilidade não é produtiva, né? Isso, exatamente. Quando a gente só discutia o futebol e suspendia esse almoço de domingo nessas questões, agora desde a eleição passada que tem famílias inteiras brigadas. Exatamente. ainda não se ganha nas pazes. Ainda não se ganha nas pazes, vai demorar para fazer, porque o que acontece, ganhando um ganha no outro, o outro vai tirar sarro, certo? Então, quer dizer, a tendência tende a piorar, certo? Só que o futebol acabava na terça-feira, né? O Flamengo ganhava do Vasco, a discussão durava a segunda, né? Certo? Ela não ia para terça, para quarta, para quinta. É, a gente debochava na segunda-feira, em geral, né? Porque os campeonatos terminavam no domingo, a gente debochava na segunda-feira, todo mundo com a camisa do seu time. Aí eu vi que você é Curitiba, né? Sou Curitiba. Eu vi que você é Curitiba, eu olhei isso. Meus amigos do Paraná são divididos também entre Atlético Paranaense e Curitiba, os mineiros entre Atlético e Cruzeiro. Tanto é que o Calil é Atlético e eu duvido, não posso imaginar o Calil segurando uma camisa do Cruzeiro. Eu acho que ele não vai fazer isso, não posso acreditar nisso, né? Mas tudo é possível, né? Eu posso viver para ver o Calil segurar uma camisa do Cruzeiro. Tudo é possível. Não é pela corrida presidencial. Na política, na política tudo é possível. Exatamente, exatamente. Você acha que a diferença, eu sei que a gente tem que terminar, mas a diferença entre salários, por exemplo, para as pessoas mais ricas que ganham entre 5 e 10 salários e as pessoas que ganham menos de 5 salários, esse voto é muito claro, assim? Olha, Leda, você tocou num dado importante, assim, o que você vê hoje, tá? A diferença é muito grande no eleitorado masculino e feminino. Os homens votam mais no Bolsonaro, as mulheres votam mais no Lula, os jovens votam mais no Lula, as pessoas idosas votam mais no Lula, as pessoas da meia-idade votam mais no Bolsonaro. Por renda, as pessoas com as qualidades menores votam mais no Lula, as pessoas mais qualizadas votam mais no Bolsonaro, e isso vale por renda também. Os evangélicos votam mais no Bolsonaro, os católicos votam mais no Lula. Hoje tem uma divisão muito grande, por isso que tá muito difícil de acalmar o Brasil politicamente, certo? Tá muito difícil. Você vê no Sul, nas nossas pesquisas, uma vantagem pro Bolsonaro, você vai pro Nordeste, uma vantagem pro Lula, certo? Você tem um Brasil hoje muito, muito dividido, não só por região, mas como por camadas da sociedade, né, Lina? Isso, por isso que eu acho, seja quem for o próximo presidente, não é uma tarefa fácil acalmar o Brasil. Pois é, é um presidente do Norte e um presidente do Sul, né? Um presidente dos mais ricos, entre os mais pobres. se a Simone Tebbit fosse um nome importante, se firmasse como um nome importante na corrida presidencial, você acha que o voto feminino seria decisivo? Ou não existe isso? Mulher voto em mulher? Não existe isso, Leda, porque a maior parte do eleitorado é feminino. Se a gente for ver a representação no Congresso, as mulheres se elegem menos. Quer dizer, isso não existe. a Simone, ela poderia se encorpar caso o Vivar desistisse, os outros desistissem, para apoiá-la, para que ela vire uma terceira via, certo? Mas não acontecendo isso, é difícil a situação da Simone. Não é fácil a situação da Simone nesse momento. Você acha que a terceira via vai ser o Janones mesmo? Não, a terceira via será o Ciro Gomes. O Ciro Gomes. Se ele não sair. Mas ele não vai sair. Ele não vai sair, exatamente. Ele é brincão, não, ele gosta da briga, né? Gosta da briga. E ele vai judiar dos dois. E outra coisa, ele é preparado, ele já disputou várias eleições presidenciais, né? Eu acho que a terceira via, não tenho dúvida, é que será o Ciro Gomes. Você acha que a gente vê o Ciro Gomes no segundo turno? Eu acho difícil, muito, muito difícil. Mas em eleição, tudo é possível. Como foi possível o Witzel, como foi possível o Zema, como foi possível o Calil, como foi possível o Ibanez, como foi possível todos eles. Mas nesse momento, pouco provável, certo? Os favoritos, não tenho dúvida, pelas pesquisas do momento, Lula e Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Lula. E você, você pretende fazer pesquisas até o último dia, ou penúltimo dia? Até quando pode fazer a véspera? Você pode fazer até a véspera, até o dia. Só a pesquisa está registrada no Tribunal Regional, no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Se a pesquisa estiver registrada lá, você pode divulgar no momento que você quiser. E essas pesquisas são espontâneas ou elas são pagas por empresas? Elas são normalmente contratadas por empresa ou contratadas pela própria empresa para termos divulgação, mas a grande maioria hoje são contratadas por instituições financeiras. Então, a Faria Lima é que decide isso. A Faria Lima é que está contratando a maioria das pesquisas. Nesse momento, sim. Os bancos, o poder econômico, o poder financeiro. O pessoal do mercado financeiro é quem encomenda mais. Exatamente. Nesse momento, as pesquisas nacionais, a grande maioria é patrocinada pelo mercado financeiro. E aí, quando vai chegando mais perto das eleições, os próprios partidos se interessam e pagam, eles fazem acordos com o mercado financeiro? Os partidos contratam e o mercado financeiro contratam também. Não tem acordo entre os partidos e o mercado financeiro. Ambos fazem pesquisa para saber como é que está o cenário nacional. Certo? Não há uma ligação entre partidos e mercado financeiro. Cada um contrata pelos seus interesses. E são caras? Olha, são. Depende, né? Depende. As pesquisas variam aí de 80 a 180 mil reais, né? Essa é uma média, né? Cada pesquisa? Cada pesquisa, cada pesquisa. As nacionais. As nacionais, para a presidência da república? Para a presidência da república. Se for telefônica é mais barata, se for pessoalmente é mais cara, tudo depende, né? Da contratação. É, depende do negócio, né? Como ele vai ter, que formato ele vai ter, né? Exatamente. Se é um estado pequeno ou se é um estado grande, porque os estaduais também, as pessoas desse universo financeiro, no Nordeste, por exemplo, em Pernambuco, ou no Rio Grande do Sul, também se interessam pelo quadro local, né? Com certeza. As pesquisas locais também interessam muito. E de agora em diante, tende a se falar um pouco mais das eleições estaduais do que está se falando atualmente, né? Principalmente a eleição de Rio, São Paulo e Minas, devem viver bem à tona nos próximos 15, 20 dias, né? E, finalmente, o fato do Lula ter sido, ficado preso, ter sido acusado de, de, de corrupção, a corrupção ter sido constatada, né? Porque houve devolução de dinheiro, né? Se há devolução, você presume que alguém ficou com aquele dinheiro, porque senão não tinha como devolver uma coisa que você não tem, né? Então, é, essa, essa, essas acusações ao Lula e esse, essa fama que ele ficou, vai pesar ou não vai pesar? Nada cola no Lula. Nesse momento, não está pesando. Pode ser que para frente volte a pesar. O que pesou a favor dele foi o fato das instâncias superiores terem o absolvido, né? Isso eu acho que pesou a favor dele. Agora, qual vai ser a narrativa da eleição a partir de agosto? É uma resposta que ninguém tem. Se isso vai voltar com força, não vai voltar com força, a população vai culpá-lo de novo, a população vai ficar, entre aspas, com pena dele que foi condenado sem ser culpado. Quer dizer, isso a gente só vai saber durante o processo eleitoral. Agora é muito cedo para fazer qualquer... Ele vai posicionar, né? Exatamente. Se ele vai dizer que foi injustiçado e o Bolsonaro vai acusá-lo, vai depender desse jogo aí. É um jogo de xadrez, né? É um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez. Com certeza, é um jogo de xadrez. E você acha que quando é que isso ficaria mais próximo do que vai ser o futuro? Porque o futuro a gente só vai saber no dia da eleição, né? Segunda, quinzena de setembro. Segunda, quinzena de setembro. Depois do feriado de setembro, a gente vai saber como é que vai ficar a eleição no Brasil. Vai ser o retrato mais fiel, mais perto da realidade. Desperto da realidade. Depois do sete setembro. Antes disso, vai ficar por aí, salvo que aconteça um fato que nem aconteceu nas eleições passadas, né? Uma facada que é do avião, uma tragédia, né? Nossa, esperemos que não, né? Esperemos que não, com certeza. Torcemos para que não. Só para voltar a falar comigo, então, depois do sete setembro? Com certeza, sempre à disposição. Somos um fã seu aqui, certo? E sempre à disposição. Foi uma honra ter participado com você. Muito obrigada. Fico muito feliz. Eu que fico honrada. Muito obrigada. E até a próxima, né? Até a próxima. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando. Com certeza, se Deus quiser. Tchau. Tchau.